Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, o Zenning Game a todo vapor, eu dei uma organizada aqui na minha mochila, estava carregando muita coisa, mas esse aqui é o episódio que a gente vai ligar de volta a nossa eletricidade, pelo menos aqui na base, o que a gente está chamando de base no momento, e reestabelecer aí a nossa cozinha, não precisa trazer uma geladeira para cá para cima, está sem geladeira aqui que eu levei lá para baixo e os zumbis quebraram, então o objetivo desse episódio aqui é reestabelecer a eletricidade de uma forma segura, dar uma limpada aqui em volta, eu trouxe um monte de zumbi para cá, deve estar lotado lá, tem bastante mesmo, mas acho que dá para controlar, tomar aqui o calmante, Fumar um trago, já estou cansado, já é esse que é o problema, mas acho que dá para resolver, fumar aqui um traguinho, acelera, aí, acho que aqui dá para entrar em combate, se descer aqui agora tem um zumbi que chegou muito perto, não, não vai dar, não vai dar, se eles estivessem naquela distância dava, mas a distância que eles ficaram ali, né, e vamos também estabelecer rotas de fuga, né, porque, caramba, se quebraram aqui, o que eu posso fazer agora aqui para sair daqui, mano, eu tenho uma corda improvisada aqui, Eu tenho pregos, né, cheio de pregos aqui no chão, deixa eu já pegar esses pregos, 93 pregos, aí sim, bastante peixe, né, tenho bastante comida armazenada, não tem mais nenhuma corda improvisada? Deixa eu ver aqui, se não tiver eu faço, deve ter alguma peça de roupa vacilando por aqui, né, eu troquei a outra garrafa d'água por mais uma de whisky, né, que ela é mais leve, né, então agora eu tenho duas garrafas d'água, Acho que é importante começar a andar com um pouco mais de recursos hídricos aí, né, para não ter uma surpresa, caramba, não tem nenhuma pecinha de roupa aqui para eu... Não, tem sim, tem as luvas aqui, tem as luvas esticadas, cadê elas, ó, aqui ó, essa luva longa aqui não serve para nada, já vamos criar aqui, cria logo seis, né, e aí eu já vou começar a fazer novas rotas de fuga aqui, ó, Uma aqui, vou colocar uma lá naquela janela lá na ponta lá, então vou quebrar essa janela aqui, ó, e é bom que já faz um barulho, caso algum zumbi vier para cá já é bom Quebra logo, aí, é, vamos remover esse vidro e colocar a corda de fuga, acelera, aí, ô, não removeu o vidro, não, não, não é para remover a corda, não é para remover o vidro, aí, beleza? Acho que vou colocar uma aqui também, ó, muito importante, né, aí, ó, logo na saidinha do bar ali, e talvez uma aqui também seja interessante É sempre bom ter cordas na entrada de portas, né, não, acho que tem que pôr aqui, ó, acho que essa aqui é interessante, ué, não tem mais? Ah, só tem mais uma, é, que vai dois em cada, né, eu coloquei dois, quatro, seis, aí tá certo, mas tá bom, nós já criamos aqui rotas de fuga o suficiente E agora, trazer os zumbis para dentro, né, é interessante que eu brigue na parte interna, descer aqui, ó, a porta da cozinha ali tá aberta, tinha que ter fechado ela Para não ter surpresa desagradável Aí, boa Certo, dá para dar mais um trago Né, como eu já expliquei para vocês já diversas vezes, né, nessa série, né, o meu maior problema realmente é o hemofóbico, né A questão aqui por trás de não, não suportar sangue, né, as roupas estarem sempre ensanguentadas É, causa esse pequeno problema de eu estar sempre estressado, né, enquanto eu não me limpar, eu fico estressado Toma, vem ficar vacilando não Aí, cai logo Aí, enquanto eu não me limpar, eu fico me estressando o tempo inteiro por causa do sangue Aí, mudaram o nome do traço, né, não é mais hemofóbico, né, mudou o nome Depois da última atualização, mudou Vai para lá, tio Calma, calma, não vai morder não Aí, boa, morreu Fica aí, morra Caramba, não quer morrer não Vai para lá Esse morreu Esse morreu Caramba, não quer morrer, aí, morreu Nice É hoje de limpeza, tá Em volta da base aqui, hoje é dia de limpeza Vem mais alguém? Não Volta para o chão Deixa eu só ver como é que ficou o nome do traço aqui, que eu não lembro É... Fobia de sangue, né, mudaram o nome de hemofóbico para fobia de sangue O que vocês acham que isso foi feito? Alguém... Alguém... Alguém ousa Alguém ousa? Alguém ousa esse cancelamento aí? Alguém ousa esse cancelamento aí? O que que tem lá pra frente? Tá, eles estão um pouco longe, tá tranquilo Pra cá Ok O que que é aquilo? É uma lança? É uma lança... Ah, tem uma katana ali Olha lá, tem uma katana Tem mais zumbi... Mano, venha Venha E a katana, ela tem o mesmo... É... Deixa eu tomar um calmante Pior que eu não devia ter tomado naquela hora, né Ela... Ela usa o mesmo... A mesma classe de arma do machete, né É lâmina longa Vamos lá, vamos lá Tinha que vir os quatro, pô Ah, é bom que esse aqui tá com uma faca também Pra gente fazer umas lanças depois, então Não é de tudo perdido, não Vem Vamos trocar ideia aqui Toma Ah, não erra não Isso Quebrou? Quebrou? Quebrou Hora de bater com o nosso querido taco de beisebol Calma Aí, boa Equipa Agora eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com os zumbis muito juntos, tá Porque o meu swing agora é um pouco mais lento Então demora um pouco mais pra recuperar Pô, tô um pouco fraco, não tô não? Tô um pouco fraco Esse dano aí eu não gostei muito, não Calma Aí, boa Volta Sai pra lá Aí, agora eu gostei Posição ficou boa Volta pro chão Volta pro chão Aí, nice Mais alguém? Cadê a faca? É uma faca de pão Vai se lascar Pô, parece que isso é uma faca gigante Cadê? 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 Cadê ela? Tá ali, ó Peraí que a gente volta pro gerador Deixa eu só resolver esse probleminha aí Nossa, tem muito zumbi junto com ela Será que ela é a líder? Aqui é tranquilo, ó Nice Próximo, calma Ixi, veio um monte Veio todos O líder me viu Tá, mas dá pra controlar, né? Aqui a gente tem controle total da coisa Vou tentar ir um pouco mais pra trás Pra ver se eles se separam um pouco mais Tá dando muito certo Acho que aqui tá bom, ó Eu dou uma volta no carro Sai pra lá É, vai ter que ser assim mesmo Ixi, bati no carro Aí Cai, 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 cai Ó a katana aí, ó Ah, pro chão Fica em cima dela Não Maldito Deu uma volta por baixo Zumbi artilheiro Aí, boa Vai, mano Mata o cara Aí, boa Nice Tem um zumbi que ficou preso embaixo do carro, eu acho Calma Morre Ah, desgraça Aí, boa Nossa senhora Quebra no pau Perfeito Tem um zumbi que ficou preso embaixo do carro, lá Cadê? Cadê a menina? Ah, já tá meio zoada Ó o dano Dano máximo O ideal é guardar, tá A katana Pra quando você tiver mais manutenção Porque é uma arma rara Não é mais Vambora, mano É, só se vive uma vez Já equipa aí Cadê o taco de beisebol? Manda o taco de beisebol pra cá Põe na mochila Ó A Michonne Ó Vai Bom, eu consegui acumular já alguma experiência com lâminas longas, né Por causa do machete Então Acho que vai ser legal Primeiro estágio de ferro É que eu tô muito cansado já também, né Mas eu quero limpar essa área aqui em volta Porque Senão vai dar ruim Na hora que ligar o gerador Ele faz barulho A minha ideia mesmo é colocar o Nossa Já tomou uma bonita Já Vem você Ó Aí Tá dando dano fraco Aí Aí Nossa Que coisa linda Hehehe Zé, ninguém tá voando O que é aquilo ali? É um pé de cabra Eu achei que era uma lança Vem, gente Tô aqui, gente Aí, boa Pé de cabra sempre é bom, né? Sempre é bom um pézinho de cabra Não, bati adiantado Peraí que eu quero você Nossa Que arma Meu Deus Meu amigo Essa aqui tá com um garfo de jardinagem, né? Que aí a gente vai começar a usar bastante Então é interessante A mochila Opa Onde você vai? Toma Cadê o crítico? Olha, mesmo cansado Vocês tão vendo o dano? Eu tô cansado, ó Muito cansado Tô quase no estágio máximo do cansaço Que dá uma baita de uma redução de dano Cadê? Aqui, o pé de cabra Perfeito Deu pra dar uma limpada boa aqui, né? Aí sim Pô, duas armas boas em dois episódios seguidos Toma Pisão, né? Já que caiu Show Vamos lá Acho que agora tá meio que Limpo aqui em volta, né? Acho que sim O bar não tinha ninguém Eu passei lá dentro Já limpei lá dentro Agora qual que é a minha ideia aqui? É... Deixa eu pegar umas ferramentas ali Pra gente fazer um local Pra ligar esse gerador E ele não atrair tanta atenção Eu não sei se ainda funciona Mas colocar umas paredes Pra diminuir o ruído Dele No local onde ele vai ficar Ele vai ficar do lado de fora, tá? Cadê? Onde eu vou jogar as coisas que eu peguei aqui Pode jogar o garfo de jardinagem O pé de cabra E o taco de beise Pode deixar eles aqui E aí me dá de volta minhas ferramentas Que é a serra Chave de fenda E o martelo Beleza Vamos lá embaixo Eu tô com o prego na mochila Então tá tudo certo Eu preciso colocar o gerador No lugar onde ele fique visível Pra eu ver se tem zumbi em volta Então eu tava pensando Deixa eu pegar essas tábuas aqui Puxa a tábua pra cá Aí Tava pensando em fazer mais ou menos aqui Como tem dobradiças e tal Aqui eu consigo colocar uma porta aqui Tranquilamente Carpintaria Só a moldura aqui Fazer uma aqui E aí eu já não tenho mais madeira Vamos Quebrar uns móveis aqui dentro Móvel pra quebrar não falta Aqui deve ter madeira o suficiente já Duas tábuas aqui Já pesei Tem mais tábua Aqui tem mais duas Cabe na mochila? Vamos lá E aí eu vou colocar mais uma moldura aqui Dessa forma E aí aqui Preciso de mais tábuas Preciso de mais uma tábua Duas dobradiças Precisa da moldura primeiro Então preciso de mais uma tábua Entramos na era da carpintaria Quem diria Não tem mais nenhuma tábua aqui no chão? Tanto de coisa que eu quebrei Aqui mais uma Não precisa de mais, né? Deixa eu amassar esse peixe aqui Aí pronto Passou a fome Tem mais peixe lá em cima Então tô tranquilo Porra, achei que eu ia conseguir Mais tábuas Quebrando essas coisas aqui Tranquilidade de quem limpou a área, né? Nada como essa tranquilidade Aí mais duas tábuas aqui Cinco Pesei Mas pesei pouco Então tá tranquilo ainda Aí mais uma tábua Seis Não cabe mais Tem que ir pra mão normal Me dar Uma saneta E as dobradiças Aqui é carpinteiro, pô Me respeita, certo? Aí vamos criar agora aqui A moldura da porta Eu preciso da moldura? Eu posso pôr a porta direto? Não, preciso da moldura, né? É, preciso da moldura É obrigatório Faz nem sentido Aqui Perfeito E aí pra fazer a porta Faltou uma tábua Desmontar Hoje é dia de desmontar E construir Tudo nosso aqui Só tem que tomar cuidado Com os zumbis Em deslocamento, né? O machado ia me ajudar bastante Que eu já faria de tronco, né? Então fora essas tábuas Eu ainda preciso colocar A tábua no... Na moldura, né? Da parede Aí, pronto Só não esqueçam De um detalhe, tá? É... Tudo que você constrói Os zumbis conseguem quebrar, tá? Só não esqueçam Desse pequeno detalhe Carpintaria Uma porta de madeira Bem chifrinho Aí Certo? E agora Aqui, ó Não tava aparecendo Agora apareceu Tem que criar aqui, ó Opa, direto pro nível 2 A parede aqui, ó Que aí gasta Se não me engano Gasta menos prego E fica um pouco mais forte, né? E aí eu vou colocar uma aqui Olha que ninja Uau Que homem E aí falta duas tábuas Pra finalizar Deixa eu pegar aqui Pronto Já é 7 da noite Vamos só dar o upgrade aqui, ó Nessa aqui Certo? E aí agora Vamos trazer o gerador pra cá Lembrando, tá? Isso aqui não Evita que os zumbis Venham pra cá Só vai diminuir o range De... Ué Por que mudou a música? Ãh Que assustar, pô Só pegar o bichão Aqui agora Ué Tô escutando Barulho de zumbi Ah, aqui, ó Esse aqui tá contando ainda Ficou preso Toma Tô mal Tá pensando o que, rapaz? Por isso que a música mudou Entrei Cadê o gerador? Aqui, ó O gerador Pegar Tem zumbi vindo aí Descer Pesado, hein? Pesado Pesado Pinote aqui, ó Aqui dentro Eu largo o gerador Pronto Aí, coisa linda E é bom colocar ele no local visível, tá? A ideia mesmo é levar ele pro telhado, tá? Mas por enquanto eu ainda não posso construir escadas, tá? Pra construir escadas eu preciso de carpintaria 6 Então vai demorar um pouquinho ainda, mas tá tranquilo Tô escutando barulho de zumbi ainda, é uma impressão minha Aqui, mano, tem mais um preso aqui, ó Olha que jogo maldito E se esse bicho levanta quando eu tô de costa? Que doideira Tá, vamos lá Agora eu vou pegar aqui os dois galões pra encher completamente Se eu não me engano, gasta um galão e meio, eu acho Ainda tem zumbi vivo aqui, tá? Ó Mano, esse jogo tá completamente maluco Tinha 3 zumbi aqui, por isso que a música mudou No Odessa eu me lasco Porque eu tô tranquilo aqui mexendo no carro E tinha zumbi deitado 3 zumbi deitado Vamos lá Agora com esse galão de combustível O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui Colocar combustível Coloca tudo que der pra colocar Eu acho que vai um galão e meio Fecho a porta Não, peraí Abro a porta Vamos conectar o gerador na rede E vamos Ligar o bicho Aí, ó as luzes Fecha ele aqui E agora eu preciso buscar a geladeira, né? Ah, eu pus uma cordinha lá Eu vou usar ela pra voltar Deixa eu só passar essas coisas aqui pro meu inventário Tem dois galões de combustível aqui Deixa eu passar pra cá Eu tô pesado Já que eu aguento levar a geladeira Até lá, o local onde ela tem que ficar Aqui, ó Duas geladeironas top aqui, ó Geladeira Tá até ligada já Não deveria, né? Tem que desligar elas Estão gastando minha energia à toa Vamos pegar essa aqui Pegar Eu acho que eu posso pôr ela no chão Como tem itens Ah, eu não posso pegar Tá muito pesado Fazer o seguinte Dormir que já é oito horas da noite Comer alguma coisa Posso assar um peixe lá já Já tá ligado a energia Depois a gente vai desligando as coisas Que estão gastando energia à toa, tá? Pra ficar somente a geladeira mesmo ligada E talvez Acho que Não, nem as luzes Vou desligar as luzes também Aqui eu posso pegar os peixes agora Pegar aqui Todos os Cozinhar esses peixes tudo aqui, ó Inclusive as iscas Tá tudo fresco ainda, né? Fresco e cru Fresco e cru Beleza Trazer por inventário principal Preciso colocar os peixes aqui, ó Nesse outro balcão Mas já aqui Já dá pra ligar o fogão já Pra assar uns peixes Deixa eu só configurar ele aqui Pra eu não esquecer Vamos colocar no máximo aqui E vamos colocar pra ele desligar A cada 20 minutos E liga Aí pronto Agora vamos meter os peixes pra cá Putz, até o grandão aqui Não, esses são os pequenos grandão Eu deixei lá, né? Manda ele pra cá Já tá cozinhando já Agora é só aguardar Olha lá Cozinhando Cozinhando E vai me dando XP de culinária, tá? Conforme eles vão cozinhando aqui, ó Vocês vão vendo que a minha culinária aqui vai subindo A barrinha cinza aqui vai começar a aparecer Assim que eles cozinharem Aqui os peixinhos É muito fácil pegar XP de culinária Depois que você Quando você tem comida pra processar É muito simples Aí, ó Já cozinhou as iscas pequenas Cozinhou aqui também E lá em cima Cozinhou também Olha lá XP, ó De culinária Agora é só pegar tudo E trazer pra cá E comer Começar pelos pequenos Eu tô com fome Bora que eu tô com fome É o Corbucci aqui, ó Agora, ó Toma Só comer tudo, ó Eu poderia Não, vacilei agora, tá? O que eu posso fazer? Eu posso filetar Esses Esses peixes Posso filetar Eles pra ganhar Mais experiência De culinária Mas agora já foi Depois a gente fileta Aí, pronto Ainda sobrou aqui Um Um peixinho aqui Médio aqui Acho que eu vou buscar A geladeira, viu? R$9,50 Largar a mochila aqui Pra não esquecer Aí, boa Vamos lá buscar a geladeira Vou deixar a porta aqui Fechada, né? Então tá tranquilo Tá limpo aqui em volta Pelo menos por algum tempo Tá A situação tá boa Vamos pegar o bichão aqui, ó Agora eu consegui pegar Posso largar Ó, ó o peso Ó o peso do bicho Ó Vê se o menino é forte Sobe com a geladeira Nas costas, acorda Eu tenho que aproveitar Pra carregar agora Tá que aí eu vou Perdendo vida Aí, pronto Só tem que tomar cuidado Pra não Quebrar as costas, né? Só colocar a geladeira Aqui de volta Colocar do lado do fogão Pronto Agora nós temos Fogão E geladeira Fogão tá ligado ainda O barulho, ó Eu posso desligar manualmente, né? Não precisa esperar O timer acabar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Geladeirona Pegar o peixão O brabo agora O Lúcio Aí, pronto Zagueirão E meter ele pra cá, ó Congelar ele Congelar, né? Bonito Aí, ó Já começa a congelar Já Pegar minha mochila De volta Beleza O objetivo Foi cumprido Temos eletricidade Temos comida Guardada Já congelada Que não vai estragar E agora eu preciso Buscar Mais Eu não sei Se eu vou querer Duas geladeiras É porque assim O gerador Ele funciona ali É... Bom, desculpa galera Eu tava falando aqui Perdi meu raciocínio Completamente E uma hora Eu vou lembrar de novo O que é que eu tava falando Porque Tinha um Cidadão de bem aqui Martelando aqui Em cima do meu apartamento Aqui Vamos lá Vamos dormir Vamos dormir Tô cansado Tô zoado Amanhã é outro dia Dorme Descansa aí Meu filho Você merece E aí Chegou o momento De começar É ir lá no galpão Né Pra fazer a limpeza Lá do galpão Deixa eu ver O que eu tenho aqui na mão Garrafinha d'água Já tá no osso É bom que eu dou Uma enchida lá na garrafa Porque não chove Ah não Deixa eu pegar Umas tábuas lá embaixo Pra eu fazer Aqui ó Hum Deixa eu ver Eu vou quebrar aqui Eu vou fazer uma abertura Aqui ó Na manha Deixa eu pegar aqui Essa marreta Equipa bichona Deixa eu criar Uma abertura aqui ó Destruir Aqui Destrói Aê Tá com vergonha Aí Solta a marreta De volta Cadê a marreta Aí mano Eu tenho uma raiva Disso Aqui ó Solta a marreta Certo Porque eu vou fazer Um coletor de chuva Aqui no cantinho Ah Que barulho é isso Ah eles quebraram Mesmo lá embaixo Sabia que eles iam Mano é complicado Esse negócio do gerador Não adianta Tem que passar ele pro telhado Né Ele tem uma área de alcance Eles não quebram Tal gerador Mas eles ficam se acumulando Em volta dele Tá Eles não vão quebrar Pode ficar tranquilo Mas eles ficam se acumulando E acaba trazendo os lumbis pra cá Né Então a ideia é colocar Em cima do telhado mesmo Deixa eu descer aqui Fazer a limpa Tomei um susto pô Eu tentei ali Dar uma diminuída no som Mas não tem jeito mano É muito barulho Vem cá galera Me ignoraram Vocês viram né Tem alguém atrás Não Pode vir Pode vir que eu tô descansado Toma Aê Coisa linda Vem Próximo Arma boa Despegada né E olha que eu nem sou muito bom Mano com essa arma Imagina Lâminas longas no máximo Deixa eu pegar esse saco de lixo aqui Ah vou ter que deixar o gerador aí assim Por enquanto Até eu poder fazer escadas É bom que as tábuas ficaram aqui né Pronto Pega as tábuas Acho que já dá pra até fazer o coletor já de água lá em cima É bom deixar ele no local visível Tá Porque aí eu tenho noção que tem zumbi lá perto Se eu colocar ele no local escondido Eu posso ter uma surpresa desagradável Cadê o resto dos meus sacos de lixo Rapaz Tomei um susto Seis sacos de lixo Preciso de quatro né Pra fazer o coletor Deixa eu ver aqui Clica com o botão direito Carpintaria É Coletor de água Aqui na mobília Falta uma tábua Mas é Ué Mas eu não tinha pego quatro Não tinha três Eu só achei que eu tinha uma a mais Tem alguma lá dentro Descer aqui na manha Não tem nenhuma tábua aqui Pior que não tem mesmo Eu não achei que eles iam vir tão rápido Quebrar Aí tem mais uma aqui Pronto Eu não achei que eles viriam tão rápido Quebrar não Achei que ia dar um Não consigo carregar o troço Aqui ó Vamos montar o bichão aqui ó Carpintaria Mobília Aqui ó Coletor de água Show de bola Colocar ele aqui no cantinho Bonitinho Aí ó Pronto Agora eu tenho um coletorzinho de água Coisa linda Tá acabando minha água E eu tô com fome Bom Eu preciso descongelar agora A porcaria do peixe Porque eu não consigo Filetar ele congelado Eu acho que ele não cabe Nesse forno E eu não consigo Movimentar os fornos Porque precisa de elétrica Pra movimentar forno Ah eu tenho aqui Um cozido já Ah vou comer esse aqui Então não vou filetar ele Agora não Aí beleza Dei mais uma dormidinha aqui né Pra Livrar aqui o Do cansaço E vamos dar uma chegada lá no galpão Acho que eu deveria levar a marreta Não sei se eu deveria levar a marreta Que eu quero quebrar a escada lá Mas antes disso Eu preciso Colocar algumas cordas improvisadas lá Antes de quebrar a escada Então não sei se seria uma boa ideia não Vamos tentar criar aqui Umas cordas improvisadas 17 de novo Eita Vai pesar Toma Cadê Aqui 17 Botando a mochila Que pesa menos né Mesmo assim Ainda fiquei pesado Mas não o suficiente Pra me atrapalhar Nossa O Zé Ninguém Tá carregando muito peso Ultimamente hein Caramba Bicho Tá bruto Eu vou levar pra lá Esse Essas cordas improvisadas Ó Tem zumbi ali Vai ser bonito hein Vai ser bonito Vem 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 Ah Coisa linda Vai durar pouco Mas o tempo que durar Eu vou me divertir Vamos lá Tô levando Não tô levando prego né Ah tô Ufa E é bom também que eu já Encho aqui minha Tem um bebedouro aqui Não tem? Aqui é um bebedouro Alguém me seguiu? Não Alguém na frente? Não Tem um bebedouro aqui Enche as duas garrafas Nem tinha o suficiente Pra encher Mas no banheiro tem Pior que não tem não Acabou a água aqui também Enquanto encheu Deixa eu ver Tá bom Somando as duas dá uma E aí a minha ideia aqui É a seguinte galera Eu vou quebrar essa escada Depois Porque eu vou fazer Um acesso Lá pra cima Pra gente poder fazer Nossa horta Em cima desse galpão Deixa eu só Aqui não dá pra amarrar Ah dá Lógico que dá Pô Colocar uma aqui E colocar uma aqui Eu deveria ter trazido a marreta Deveria ter trazido a marreta Assim Ó tem zumbi ali embaixo Deveria ter trazido a marreta Sabe por quê? Porque eu não consigo Colocar aqui em cima A corda Eu preciso quebrar Um muro desse aqui Da lateral Né? E colocar Acho que eu tenho que colocar Um piquete Ah dá sim Aqui vai duas cordas Olha o tanto Que tá indo De corda improvisada Porque é duas Pra cada andar Coloquei a corda Aqui E aí eu já consigo Descer direto Lá pra baixo Agora Interessante Sempre ter várias Caramba Foi várias cordas Aqui São três andares Vamos ver Vou pôr um carro Aqui nessas duas portas Aqui Tem duas portas Aqui que dão Acesso direto Aqui pra dentro E eu depois Ainda tenho que Detonar ainda Essas caixas Aqui tudo Eu comecei ali Podia quebrar Mais alguma Nossa Tomou um crítico Nem foi crítico Isso aqui foi golpe Normal da espada Nem foi crítico Hello Tô fazendo P-sit E ninguém vem Nossa Quando eu botei O pé pra fora Eles vieram Toma Toma Vem pra cá Entra aqui Que aqui dentro Eu sou melhor Nossa Que arma Que arma Infelizmente Não dá pra reparar A katana Ela é uma arma Que quebrou Já era A chance é baixa Mas ela vem Vamos lá Vamos continuar Livrando as coisas Que aí Eu já vou Me preocupar Tem um fornão Aqui até O forno É pesado Deixa eu colocar Ele aqui no canto Não tá colocando Ah tá Porque eu não peguei Pegar Pegar Não tá pegando Colocar ele aqui Assim Não tá deixando Passar pro meu invento Ah Pesado Entendi Por isso Por isso que não tá Não tem problema Joga o saco de gesso Pro chão Vamos começar Essa limpeza Aqui Esse galpão É meu Me respeita O forno Infelizmente Não vai dar Mas ele tá Mas ele tá no chão Se eu largar A mochila Dá Tem zumbi aqui Olha Saco de areia Bom As outras caixas aqui Todas eu consigo alcançar Eu tô jogando as coisas Pro chão Mas aqui eu tenho acesso A todas as caixas Olha a cola de madeira Pra reparar o taco Beleza Serrote Mais cola de madeira O que mais? Sucata Maçarico Pá de neve Olha a pá de jardinagem Semente de morango É galera Olha a pá aí Pra pegar a terra Eu podia até puxar Pra começar já Essa brincadeira Puxar a pá aqui O que mais? Que nós temos aqui Muito item Eu só ignorei Chave inglesa Pá de neve Semeia de morango Corda Pá Tem mais uma pá Saco de cascalho Uma machadinha Já tem um bom dano Pá de jardinagem Bomba de ar Tá Essas caixas aqui Do meio aqui Que é mais Que estão inacessíveis Né? Deixa eu Quebrar essa caixa aqui Antes de quebrar Vamos ver se tem zumbido Lá de fora Não Essa caixa aqui Desmonta Perfeito Aí eu tenho acesso Agora a essa caixa Aqui de dentro Que no caso Não tem nada Bom, eu vou voltar Pra casa Por quê? Porque O meu vizinho Ele não tá deixando Eu gravar o vídeo Tá? Então eu vou finalizar Aqui Também o episódio Vai acabar ficando Muito grande Se eu não finalizar Por aqui E a gente E a gente continua No próximo episódio Já trazendo a marreta Pra quê? Eu posso subir direto Agora pra lá Só que eu não posso Confiar em ter uma corda Só Tá? Eu vou precisar de mais Né? O ideal é ter uma Em cada canto E aí a gente já Começa a trazer pra cá Já o material Pra iniciar A parte da Da agricultura também Começar a plantar Minhas próprias coisas Que já estamos No dia 20 de março Já? Já é o suficiente Caramba, não choveu mais, né? Não choveu mais Reparem que agora Tá ficando cada vez Mais devagar ali Pra eu entrar em pânico extremo Bom, galera É isso Finalizar o episódio por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Música Música Música